Olá, garinha do YouTube! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês Como foi a minha festa junina! Então, produção, roda a vinheta! Então, galerinha, eu vou falar pra vocês O que eu tive na minha festa junina e tudo mais Como vocês estão vendo o bolo, né? Duas pipoquinhas aqui, duas taças de pipoquinhas Aqui a gente improvisou, gente Fogueira, ó Olha que fogueirinha aqui Duas fogueirinhas, ó, vem E jujubas E também a gente improvisou tudo que tive em carro, né? Pronto, tá vendo, sabe? Não pode sair de casa, não pode sair de carateira Então, a gente botou a letra Como vocês estão vendo, é uma pescaria, né? Então, gente, como vocês estão vendo É a pescaria do alfabeto Porque é um alfabeto Porque tem um monte de letra aqui no meio, sabe? Aí vai pro YouTube E mais uma fogueirinha, né, gente? Gente, dá o like nesse vídeo Que é muito importante E aqui a gente botou Esse pão aqui, né, de mesa Um girassol O meu chapéuzinho, né? Então, galerinha Minha mãe botou essa juta aqui O que tinha aqui em casa, né? Com esse chapéuzinho que eu já mostrei Aqui tem um girassol Com um paninho, né? E aqui tem uma pescaria Com um baralzinho, né? E agora eu vou pescar, tá, gente? Tem que ter muita paciência Olha, você tem que segurar aqui no último Com muita força, tá? Aí você vai Não pode olhar, gente Senão não tem graça, brincadeira Deu like Muito like nesse vídeo Olha, gente Tô quase pra pegar esse daqui Peguei! Que legal, gente Olha aqui Deixa eu ver qual é, né? E o baralzinho Letra S Olha Então, eu vou falar três palavrinhas O nome que começa com essa letra Eu vou falar três palavrinhas pra você Primeira, Leão Segunda, Bata Terceira, Lúcia Nome da minha mamãe Beijo pra você, mãe Agora eu vou deixar aqui Eu tenho um lacinho Tenho uma roupa com magas bufantes Um acessóriozinho aqui E uma sainha Que é o meu vestido E mais uma meia calça e um sapatinho Que é muito simples, mas é muito legal A tia vinha aqui, três Minha mãezinha Beijo pra você, mãe Se vocês gostaram do vídeo Dê muito, muito like Pra ajudar o canal E saber que esse vídeo é o melhor vídeo, né gente? E também eu quero que você se inscreva Aperta o sininho da notificação E compartilhe com todos os seus amigos Tchau, tchau Até a próxima festa junina Tchau 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 Tchau